Bom dia pessoal, é muito orgulho que nós aqui entregamos mais uma obra do DAE. Eu gostaria de agradecer ao prefeito aqui a colaboração. Nós do Estado somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas e infelizmente ao começar uma obra nós precisamos das matrículas. Então foi muito importante as atitudes, as tratativas do atual prefeito para conseguir esse andamento. Nós não podemos, tendo em vista toda a legislação, fazermos qualquer desembolso se não tivermos as áreas de posse do nosso tomador. Então isso é um entrave para qualquer convênio que façamos. Nós gastamos aqui 5 milhões de reais muito bem investidos. Melhoramos a crista, melhoramos o enrocamento, melhoramos as drenagens. Nós hoje temos uma obra aqui com comando e controle, linígrafos, piesôminos, enfim. Tudo o que a cidade merece em termos de abastecimento. E nós gostaríamos de agradecer muito a participação da prefeitura nesse entrave todo. Porque nós aqui realmente somos um órgão que trabalha, que desembolsa, que faz convênios, mas que é limitado. O Tribunal de Contas é assim, bastante duro conosco. Os técnicos têm que sambar para conseguir orientar a tempo de não se perder nenhuma verba, a tempo de se conseguir fazer tudo a bom tempo. Então eu agradeço muito a participação aqui da prefeitura e felicidade, vamos curtir o que temos hoje. Obrigada. Obrigada. Convidamos neste momento o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador, professor Adalberto de Lama.